Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pensou que aqui no Duna Neste a gente ia parar no Pregador 2? Pensou errado mais uma vez! Eu sou o Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar sobre o caçador alienígena mais mortal de todo o universo. Bem-vindos a mais um Duna Neste! Depois de Pregador 2, mas a caçada continua de 1990, a Fox resolveu aí deixar de molho durante um tempo a franquia Pregador. Mesmo ali em 1994, enquanto Robert Rodrigues trabalhava em El Mariachi, ele apresentou ali um esboço do que seria Pregadores. Mas a Fox resolveu não seguir naquele momento com o projeto. Então quase 20 anos depois, a Fox juntamente com a Troublemaker Studios do Robert Rodrigues, que garante aí um controle criativo pro produtor, trazem aí Pregadores, filme de 2010, dirigido pelo Nimrud Antal, cara aí que trouxe Temos Vagas, aquele filme bacana lá de 2007. Lógico sem esquecer que nesse meio tempo, nos anos 2000, surgiu aí a franquia Alien vs Predador, que divide a opinião entre os fãs e também que não tem uma ligação direta aí com Predadores. Predadores se calça mais no primeiro filme de 1987 do que no segundo, e traz um grupo de humanos que é literalmente jogado em um planeta desconhecido e começam então a serem caçados pelos Predadores. A premissa de Predadores se assemelha um pouquinho com a de Aliens, de 1986, quando coloca humanos no habitat desses alienígenas. Daí também o nome Predadores, que é uma referência direta a Aliens. Com exceção aí da cena final de Predador 2, aquela cena dos Predadores na nave ali, que entrega uma pistola pro policial, a gente nunca tinha visto mais de um Predador, né? Mais de uma criatura, mais de um deste ser. E só aqui em Predadores somos apresentados outros tipos de Predadores, com designs completamente diferentes uns dos outros. Esse grupo de humanos aí que é jogado nesse planeta é interpretado por um baita de um elenco. Tem o Andrew Ambrose aí que encabeça o elenco aí como um mercenário, e ele foi escolhido justamente pra fugir um pouco desse estereótipo do cara musculoso, do soldado musculoso. A gente tem também a brasileira Alice Braga fazendo aí uma atiradora experiente do Exército de Israel. Topherum Grince lá de The 70th Show fazendo um cara hiper misterioso. Tem o ganhador do Oscar, Mahershala Ali ali como um guerrilheiro da Serra Leoa. Lawrence Fishburne como um sobrevivente aí de outras caçadas. Louis Zouzawa como o Yakuza. E Danny Trejo como Danny Trejo. De acordo com o Robert Rodrigues, quando ele escreveu o roteiro na descrição do personagem do Danny Trejo, tava escrito, personagem parecido com o Danny Trejo. O Danny Trejo ficou sabendo da existência desse personagem no filme e pediu papel. E lógico que ele conseguiu, afinal, ele é o Danny Trejo. Basicamente, a dinâmica desse filme se resume aí nesse grupo de humanos sendo caçados aí por esse grupo de predadores, enquanto tentam entender que lugar é esse, por que estão ali e quem está caçando eles. Logo de cara fica bem claro a proximidade que predadores tem com o predador de 1987, uma vez que o cenário é bem parecido. A salva denso, o lugar selvagem, basicamente o mesmo cenário. O filme tenta dar um pouco de profundidade ali no início, tentando levar a história a outros lugares, principalmente em relação ao cenário. Levando os personagens a pensarem aí que o lugar, de alguma forma, é um purgatório. Mas logo isso é deixado de lado e a ação em si começa. Como eu já disse no começo do filme, aqui são três predadores diferentes, né? Três predadores caçando os humanos. E dessa vez as armas são bem mais diversas, afinal são três deles. E eles têm até cães de caça predadores. É muito interessante como nesse filme ele mostra esse amadurecimento e essa evolução do comportamento de caça dessas criaturas, que vão sempre se aperfeiçoando aí pra próxima temporada de caça. Tipo, se alguma coisa dá errado, eles se adaptam àquilo e voltam pra próxima temporada mais fortes. O filme tem referências bem legais ao predador de 1987. Como o predador original, que é o predador lá do primeiro filme, que tá preso num totem, num acampamento de predadores. O filme também traz uma referência bem legal ao traje original do Predador 1. Aquele traje polêmico que o Jean-Claude Van Damme vestiu no Predador 1. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo falando sobre essa polêmica envolvendo esse traje e o ator Jean-Claude Van Damme. Eu vou pôr o link desse vídeo lá no final desse vídeo, tá bom? Bom, Predadores não chega aos pés do original, mas se esforça bastante pra tratar de uma forma respeitosa a franquia. O filme tem lá seus méritos e umas cenas bem legais. Pra mim, a melhor cena, sem sombra de dúvidas, é o duelo de espadas entre Yakuza e um dos predadores. A presença desse personagem, Yakuza em si, pra mim, trouxe muitas referências do cinema Yakuza do Takeshi Kitano. Se você não conhece, é um cinema que vale muito a pena dar uma olhada. Se você ficou afim de assistir Predadores, mas não faz ideia de onde assistir esse filme, saiba que lá no streaming do Tarecine tem Predadores, além de toda a franquia Predador. E vocês? O que acham de Predadores? Honra a franquia ou é uma baita de uma bomba? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando e que possamos estar juntos aqui no próximo do Danestis. Tchau, tchau!